Ah, e chegamos no final do ano. Agora nós podemos saber mais ou menos o saldo de cada mangá que está atualmente na Weekly Shonen Jump, até porque foi um ano de muitos cancelamentos, muitas novidades, mangás crescendo, mangás caindo e por aí vai. Vários memes, várias raivas aí do povo com os romances. O Fox, meu amor! Na Weekly Shonen Jump, já que os Battle Shonens não estão fazendo aquele sucesso todo. E claro, muito mais outras coisas. E tudo isso você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo, porque nós vamos conferir a classificação da TOC, mas também vou falar sobre o saldo de cada mangá. Será que em 2024 eles continuam ou será que em 2024 eles vão permanecer? Bom, se você quiser saber de tudo isso, cola com o Mano Joe pra mais esse vídeo. Vamos lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje pra mais um vídeo de TOC diretamente pra vocês. Antes de mais nada, já quero agradecer a todos que vão deixar aquele famoso like e pra todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E não se esqueçam, pessoal, Feliz Ano Novo! Então, gente, Feliz Ano Novo pra vocês, desejo tudo de bom nesse ano de 2024 e muito obrigado a todos que vão me desejar, é claro, um Feliz Ano Novo, beleza? Vamos direto pra essa TOC, eu não quero muita enrolação, porque você sabe... Eu quero jogar meu rifinha. Mas que porra é essa? Então vamos direto pra esse vídeo, sabendo a classificação de cada mangá e além disso, falando um pouquinho sobre o saldo geral. Se o mangá foi mediano, se ele foi bem, se ele foi mal, como que ele tá indo, como é que ele tá andando e... vamos lá! Seguinte, pessoal, nós começamos com a nossa 16ª posição, é o último colocado, é Too On Nice. Esse, eu digo pra vocês, que teve um saldo mega negativo dentro da Weekly Shonen Jump e ele não deve durar muito tempo, então 2024 é o ano da sua saída da revista. Provavelmente em fevereiro ou janeiro, ele deve tá dando ali, ó... Uh, uh, uh! Adeus! Ele não foi muito bem, não caiu no gosto da galera, principalmente sendo uma obra de esporte e romance que não conseguiu encantar as pessoas, pelo menos as pessoas, claro, japonesas, né? Então o saldo geral de Too On Nice foi mega negativo. Bom, e o nosso 15º colocado foi Mama Yu Yu. E o que eu posso dizer sobre Mama Yu Yu? Que ele caminha, assim como Too On Nice, e teve uma recepção péssima no quesito de votos na revista e é outro que teve um saldo mega negativo, assim como Too On Nice. O autor, ele tentou mudar várias coisas ao longo dos capítulos, principalmente escutando as principais reclamações dos leitores. E qual o problema disso? Bom, às vezes isso faz com que o autor perca a sua originalidade, porque ele segue muito mais no que o público está pedindo e acaba que ele não consegue agradar de fato. E aí, então, ele vai pro fundo do poço. Então, Mama Yu Yu, com um saldo mega negativo, não deve durar em 2024 e, assim como Too On Nice, deve ser encerrado ali em janeiro, fevereiro ou março. Na nossa 14ª posição, nós tivemos Cypher Academy, que, embora nas toques ele tenha sido classificado sempre muito mal, eu já adianto pra vocês que o saldo dele é mediano pra bom, porque até mesmo ele começou a crescer timidamente ali em suas vendas. Não é algo, uau, muito bom, muito bom, até porque ele não cresceu tanto assim. E quando eu falo em vendas, ele deveria vender pelo menos 30 mil a cada volume lançado, que é o que ele não consegue. Ele vende ali na faixa de 16, 15 mil cópias quando o novo volume é lançado. Porém, ele conseguiu bastante engajamento em alguns projetos que a Jump fez, trazendo os enigmas da história de Cypher Academy diretamente para o público japonês que participou bastante e isso fez com que ele tivesse ali um rendimento um tanto quanto mediano. Mas mediano pra bom, porque ele ainda pode crescer um pouquinho, ainda tem esperança nele. Então eu daria pelo menos até a metade do ano que vem pra ele sobreviver, se ele não melhorar. Então se isso acontecer, ele vai ter a vida um pouquinho mais longa, mas ele não deve passar do ano que vem, pelo menos deve durar até a metade do ano, ou talvez um pouquinho mais, dependendo de como se saírem os outros mangás da Jump. Então esse foi o saldo dele. E continuando aqui, na nossa décima terceira posição, nós tivemos a Sumi Kakeru, que teve um saldo ruim. Ele não foi mega ruim, mas ele não deve durar muito tempo. Ele teve a sorte que Mama Yu Yu e Chuanai se foram piores do que ele. Então essas obras estão meio que salvando tanto Cypher Academy como também Kagurabate e a Sumi Kakeru. O seu engajamento não conseguiu se refletir em votos e também não se refletiu muito em vendas. E o público achou uma história mais do mesmo, uma história muito seca, tá ligado? Uma história meio sem sal. Tipo, você come ali aquela comidinha, mas você fala assim, pô, comi porque tava com fome, mas aquilo não me deu prazer de verdade. Isso basicamente se resume em a Sumi Kakeru. Então, vamos para o próximo, que é o décimo segundo colocado, Michon Yozakura Family, que o seu saldo é mediano de mediano. Nem mediano pra bom, nem mediano pra ruim. Ele não tá perto de ser cancelado, nem nada do tipo. Apenas aguardando o lançamento do seu anime pra ver se ele tem ali um boost de vendas. Algo que não aconteceu com Undead Unluck. Mas, pode ser diferente. Dependendo de mangá pra mangá, o público japonês acaba aceitando depois de ter um anime. Porém, mesmo com o anúncio que teria um anime, não cresceu em nada em vendas, não teve um grande engajamento, não teve um grande, uh, né, todo mundo esperando alguma coisa, embora a Jump tentasse promover ele, ela não teve muito sucesso. Então, o seu saldo ao final do ano é... Ele deve continuar muito bem pra 2024, pelo menos bem estável e estagnado, mas deve continuar muito bem. E agora, vamos para a décima primeira posição, que foi de Kagurabate. Esse já teve um saldo mediano pra ruim. Ele corre muitos riscos, e ele tá disputando as posições de baixo com Assumi Kakeru, Mama Yu Yu e Chuan Ice. Mas, de longe, é o melhor entre esses três, pelo menos nas suas classificações na Tóquio e também no seu engajamento no Japão. Mas, por que eu digo que é mediano pra ruim? Porque ele não consegue superar, até o momento, Undead Unlucky e nem Mission Yosakura Family. Pode ser que nessa classificação da Tóquio, ele tenha ficado na frente de Mission Yosakura Family. Porém, em uma média geral, Yosakura Family recebe muito mais atenção e muito mais engajamento do que ele. Lembrando que nós ainda aguardamos o lançamento do seu primeiro volume pra ter uma ideia se realmente ele vai fazer um sucesso ali no Japão, se ele vai conseguir crescer, ou se ele vai ter vendas baixíssimas e depois vai cair de vez, ou se, então, ele vai ter vendas baixíssimas, mas depois vai crescer. Tudo é possível no momento, mas, atualmente, o seu saldo não é positivo. Ele é um mediano pra ruim, só que os outros estão salvando ele por serem piores. Não em quesito de história, gente. Em questão, pelo menos, de gosto do público japonês, tá bom? Bom, na décima posição, nós tivemos Eluzeve Samurai, que é aquela coisa, é o saldo mediano, assim como o Yosakura Family. Na verdade, ele teve uma queda ali em vendas, eu diria que ele seria um mediano pra mais ou menos, nem colocaria como ruim nesse caso, mas ele tá na média ali e tudo, tá estagnado em vendas, não está conseguindo engajar muita coisa, tá aguardando também o anime, assim como o Yosakura Family. E, bom, gente, o que eu posso dizer sobre ele é o que o seu saldo é mediano de mediano. Ele nem cresceu e nem desceu e deve continuar 2024 muito bem ali, pelo menos igual Yosakura Family até o momento. Bom, tivemos página colorida pra Min Roboco, esse dispensa, claro, comentários. O seu saldo é mediano de mediano, continua na mesma coisa sempre. E ele puxa muito alguns leitores de Blue Box, visto que os dois autores, né, a autora de Blue Box junto com o autor de Min Roboco, eles são amigos. Então, acontece que um acaba puxando o outro pela amizade e os leitores acabam gostando, principalmente das referências que Min Roboco pega de Blue Box para colocar em sua comédia. Então, Min Roboco, por enquanto, deve se manter em 2024 muito bem e muito tranquilo. Indo pro próximo, nosso nono colocado, tivemos Witch Watch, que se encontra estagnado em vendas, porém, ele é um mediano pra bom. Ele tem ali um crescimento, um engajamento que ele consegue se manter dentro da revista e ele já ultrapassou Elusive Samurai, por exemplo. Então, sim, ele teve um crescimento bem tímido, mas teve. Então, em 2024, se tiver ainda um anúncio de anime, é muito provável que ele cresça ainda mais. Visto que as protagonistas femininas, que estão recebendo o maior foco do público japonês, estão, ó, engajando bastante. Não só na grana, mas como também em outras coisas. Como camisetas, figures, outros acessórios que vão saindo por aí. Então, Witch Watch saindo um anime no ano que vem, pelo menos um anúncio, deve ter, sim, um crescimento dentro da revista. E em 2024, ele continua muito bem. E obrigado. Bom, na nossa oitava posição, nós tivemos o maior sucesso da Weekly Shonen Jump desse ano. Pelo menos sucesso no sentido de que ninguém esperava por nada e ele surpreendeu a todos. Até mesmo o japonês, que é o nosso oitavo colocado no Exorcist, Exorcist, que tem várias meninas, tem vários areia e tudo. E ele tem um saldo ali, eu diria que bom, né? Ele não tem nem mediano. Na verdade, ele tem bom e ele ainda pode crescer um pouquinho mais. Porém, eu só categorizo ele na parte de ser bom ali. Ele tá bem. E se ele continuar nessa toada, ele pode crescer ainda mais. Lembrando que ele já tá batendo ali na bundinha de Undead Unluck, pelo menos em referência às suas vendas. E olha que Undead Unluck tá tendo anime. Se no Exorcist tiver um anime, é bem provável que ele faça mais sucesso que Undead Unluck, pelo menos no meu ponto de vista. Bom, de toda forma, vamos para o próximo que é Akane Banashi, o nosso sétimo colocado, que teve o seu crescimento em vendas nesse ano, porém, ele já estagnou. Ainda não conseguiu ultrapassar ali a faixa de 50 mil cópias vendidas e tudo. E é muito provável que só com o anúncio de anime, ele possa bater ali a faixa de 200 mil cópias vendidas, visto que o seu nicho ali de história, que o pessoal costuma gostar e tudo, onde ele tá inserido, não é um público, digamos que, tão grande, entende? Por isso que ele pode bater até uma certa casa ali e ficar naquilo e acabou. Vai depender muito da tendência do que eles vão curtir na história se tiver um anime. Porque, por enquanto, no mangá, ele deu uma certa parada ali de crescer, embora ele sempre receba ali bastante atenção da Weekly Shonen Jump, dando bastante página colorida, esse tipo de coisa. Então, o saldo de Akane Banashi é bom. Coloco ele na mesma faixa de New Exorcist e ele foi muito bem nesse ano. Bom, vamos para o próximo, que foi o não ranqueado Shadow Elimators, ou então o Rui Rui Senk. Esse sim, deve ser cancelado no ano que vem. Não deve durar muito tempo. A sua recepção nos primeiros capítulos foi péssima. E nós vemos isso através dos comentários do próprio autor ao longo de todas as semanas. no seu primeiro capítulo, ali na Jump, ele falou que, pô, mano, que ele escreveu muito mal ali os quadros, que ele fez tudo muito errado e tal, que ele pretendia melhorar. Mas nos outros comentários, ele fez a mesma coisa. Ele reclamou da mesma coisa que ele mesmo não está conseguindo colocar ali o que ele desejava em sua história. Então, ele mesmo viu que, bom, o barco já foi para o brejo e o Titanic vai afundar. E, bom, na sexta posição, nós tivemos Undead Unlucky, que mesmo com o anime, ele continua em uma posição mediana, mas melhorou muito a sua situação na TOC. Mas eu acredito que isso é devido à saída de Black Clover e à entrada de novos mangás que não conseguiram engajar tanto. Dessa forma, Undead Unlucky se colocou ali numa posição muito segura, ainda mais tendo o seu anime em exibição. Por isso que a revista continua colocando ele em posições mais altas na TOC e também ele tem ganhado mais páginas coloridas, então eu vejo que a revista ainda tem esperança que em algum momento ele pode ter um boom e sua história e aí os leitores vão começar a comprar a roda Undead Unlucky. Algo que eu não acredito, porém, a sua situação ali na revista é mediana. Mediana, eu não diria pra bom e nem pra ruim. É mediana, assim como, inclusive, Samurai e também Mission Yusakura Family. E, bom, tivemos também o não ranqueado Green Green Greens e o que eu posso dizer sobre ele, já que ele também é um novato assim como Ruiro e Senki. Eu acredito que ele vai disputar a zona de baixo ali junto com Mamayuyuchi, o Onai, se assume Kakeru. Eu acho que ele não foi tão ruim assim, pelo menos não até o momento, nós não temos ali a sua classificação da TOC, porém, parece que a sua recepção foi relativamente boa. Boa no sentido de, ele pode durar assim como o Cypher Academy, pelo menos, até o volume número 8, por exemplo, isso se não piorar tudo ali na história. Mas digamos que ele é um novato que tem mais chances do que Shadow Eliminators, pelo menos, no meu ponto de vista. eu diria que o seu saldo no atual momento, ele é ruim para mediano. Ele pode crescer um pouquinho, mas por enquanto é ruim. Então vamos para o próximo que é Kill Blue, o nosso quinto colocado, esse que eu diria que tem um saldo mediano para ruim. E aí vocês se perguntam, pô, mas ele alcançou a quinta posição, ele tem posições boas na TOC, como você pode dizer isso? Bom, a sua queda em vendas mostra que ele perdeu muito público. E se isso acontecer continuamente, conforme cada volume vai sendo lançado lá no Japão, é muito provável que ele siga o mesmo caminho de It no Seke no Taizai. Porque agora, ele se mantém até que ali em cima nas posições da TOC, mas aí a revista vai ver que não está rendendo tanto e aí vai jogar ele lá para baixo até ser cancelado. Então, a situação dele é mediana para ruim, ele começou muito bem, mas logo no seu segundo volume já teve uma queda muito brusca de vendas. Isso mostra que ele perdeu muito dos seus leitores. E aí é o ponto. Quando você tem uma queda tão brusca assim, a probabilidade de ter uma queda ainda maior nos próximos volumes cada vez mais ter menos interesse dos leitores é muito provável. Então, acho que o Blue ali para mim ele está no mediano para ruim. Bom, na nossa quarta posição nós tivemos My Hero Academia que continua muito bem e bem estável na revista. Deve continuar em 2024 bem tranquilamente até o Correio encerrar de fato a sua história. Eu acredito que ele deve durar pelo menos até metade do ano. acho que dessa vez ele vai entregar tudo até a metade do ano. Mas o saldo de My Hero Academia nesse ano de 2023 foi bom para mediano. Por que bom para mediano? Porque ele teve uma queda ali significativa? Eu diria que não. Mas ele teve uma certa queda ali em vendas. É pouquinha coisa comparado com o que ele costuma vender mas foi uma queda. Então, para mim foi um ano bom para mediano e isso eu estou me baseando principalmente no Japão. não estou falando aqui no Ocidente e tudo principalmente porque aqui ele teve uma queda muito mais brusca. Mas lá no Japão o pessoal continua curtindo bastante só não tanto quanto antes. Então vamos agora para os três primeiros colocados onde nós tivemos ali Blue Box na nossa terceira posição. Blue Box continua muito bem e o seu saldo nesse ano foi ótimo. E ótimo para bom. Então, não foi também ótimo para espetacular, incrível, maravilhoso, mas ele foi ótimo porque ele teve um grande crescimento principalmente depois do anúncio de anime. O pessoal está engajando bastante, o pessoal está curtindo muito. Muitos comentários ali no YouTube onde tem o trailer do anime e as suas posições na TOC se manteram muito, mas muito bem. E embora alguns no Ocidente não curtam tanto ali os romances que tem dentro da revista, gente, é muito natural. A revista sempre teve romances. A gente pode ver ali Yuna, Sun e a Mansão Mal-Assombrada, um bagulho assim. Nós também podemos ver Boku Ben, nós podemos ver várias obras de romances que eles colocam ali com ete ou sem ete, tanto faz. Mas sempre tem ali um romance porque faz parte. Assim como aqueles filmes da Sessão da Tarde de comédia romântica que também são para o público jovem. E a revista da Jump é para o público jovem. É claro que a maioria gosta mais de ação, porradaria, esse tipo de coisa, mas também há espaço para esses mangás. E a relação dos leitores com o Blue Box foi muito grande, principalmente pelas suas personagens femininas que conquistaram ali o público do Japão. Até mesmo as vozes, o pessoal simplesmente adorou. E se fizerem uma boa adaptação do anime, você pode esperar que o Blue Box vai crescer ainda mais. Então o seu ano teve um saldo ótimo para bom, então foi muito legal, esse ano foi muito bem ali para o Blue Box. Bom, na nossa segunda posição nós tivemos Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen que continua vendendo muito bem. O seu saldo nesse ano é espetacular, principalmente pelos últimos acontecimentos do mangá, que embora algumas pessoas não estão curtindo agora, nesse momento, ele teve o maior engajamento ali junto com o One Piece. Então, gente, Jujutsu Kaisen brilhou nesse ano, ele teve um desempenho espetacular, não nas posições da Toki, mas no engajamento em si dentro do Japão. Rendeu bastante comentário, rendeu bastante coisa acontecendo, não só no Japão, rendeu bastante aqui também no Brasil. Só que, gente, Jujutsu Kaisen continua e muito no hype, tanto que foi o mangá mais vendido da Jump nesse ano, já que eles perderam ali a posição para Blue Lock, que é de outra revista, mas da Jump ele foi o mais vendido. Então, ele continua brilhando e muito, e por estar na reta final, o povo também ali acaba acompanhando um pouquinho mais. Vamos para o próximo, que foi o primeiro colocado dessa semana, que foi Sakamoto Days. Qual foi o saldo de Sakamoto Days, Joe? Foi um saldo bom, mas bom para onde? Bom para bom, apenas isso. Porque Sakamoto Days brilhou muito na TOC, suas posições foram muito altas, ele conseguiu ali uma média muito alta de primeiras posições, segunda, terceira e tudo, sempre na frente, até mesmo de Blue Box, mesmo sem ter anime. Porém, 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 ele não cresceu em vendas, por isso que ele foi bom, mas ele continua ali meio estagnado. Mas ele teve um grande crescimento, pelo menos, ali no público interno da revista, recebendo bastante votos. Aguardo agora apenas o anime, porque assim que tiver um anime, a gente vai ver se ele vai crescer de fato com esse anúncio, ou se então, com a estreia do anime, ele vai, ó, subir nas nuvens e brilhar, assim como Jujutsu Kaisen, entre outros mangás. E aí vocês me perguntam, você acha que ele tem essa chance de crescer realmente, de alcançar e ser um dos pilares da revista? Eu vou ser sincero com vocês, gente. Eu acredito que não. Eu acho que Sakamoto Days não é o estilo de história que vai crescer demais dentro da revista, assim como My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, tudo. Ele deve ultrapassar Blue Box, por exemplo, eu acredito que ele deve fazer mais sucesso que Blue Box, no meu ponto de vista, pelo menos até o momento, só que eu não acredito que ele vai ser um sucesso estrondoso, passando de My Hero Academia e tudo. Acredito que Sakamoto Days é um Battle Shonen, até que normal, ele é bom, tem bastante projeção para o alto, mas eu não acredito em Sakamoto Days como sendo um estouro, assim como Jujutsu Kaisen One Piece, One Piece é impossível, mas Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone, ah não, Dr. Stone até pode ser que ele alcance a mesma faixa, mas eu não acredito tanto nesse crescimento absurdo, mesmo se tiver anime. Esse é apenas o meu ponto de vista, gostaria de saber o de vocês. Porque a capa da revista, na verdade, a Lead Color, porque a capa teve todos os protagonistas ali de suas histórias, nós tivemos ali com One Piece que continua espetacular. É impressionante, o Oda sempre mantém ali a faixa e sempre se mantém no topo. Na Toque, ele brilhou como sempre, ganhou página colorida, capa da revista, teve um saldo mega positivo e em vendas continua na mesma coisa. Teve uma certa baixa ali, mas é uma baixa bem pouquinho assim, porque ele continua vendendo ali na faixa de um milhão de cópias a cada volume lançado. É simplesmente absurdo e mesmo quando o Jujutsu disputou com ele, ele perdeu em questão de volumes vendidos dentro do mês. Acontece que o One Piece ele tem mais de 100 volumes e o Jujutsu quase sempre tem 20 e pouco, então fica mais fácil dos leitores comprarem mais volumes ali de Jujutsu do que de One Piece que tem diversos volumes, então a quantidade de um é enorme e a do outro é bem menor. Mas o saldo de One Piece foi, claro, muito, muito positivo. Tivemos Ruri Dragon que teve um saldo positivo, mas não voltou nesse ano da Jump e deve retornar em 2024, segundo, segundo a minha própria cabeça, porque nós não temos nenhum dado sobre isso, mas o autor falou que está melhorando de saúde. Isso é bom. E bom, depois de falar de tudo isso, vamos direto para a próxima Jump que vai ter capa de Undead Unluck comemorando 4 anos de sua serialização, enquanto também teremos página colorida para a Kanbanashi e Kill Blue. E como eu sempre digo, leiam a Kanbanashi porque ele continua muito, mas muito bem, tanto até que está ganhando várias páginas coloridas, mas ele recebe mais ou menos o mesmo incentivo que recebe ali Undead Unluck e Mission e Osakura Family. Percebam que isso não acontece com o Witch Watch, mas o Witch Watch eu vejo que tem um engajamento muito bom em cima dele, acredito que se tiver um anime entre os dois, a Kanbanashi perde para a Witch Watch no meu ponto de vista. Pelo menos hoje, é o que eu imagino. E também na próxima revista da Jump nós teremos ali página colorida e um capítulo para T-Sime for Torture Princess, que é um mangá que sai na Jump Plus, se eu não estou enganado, e como vai ter um anime, eles resolveram colocar ali um capítulo para ele brilhar ali, não só na revista, mas também em vendas e fazer uma promoção. Bom, de toda forma, esse foi o vídeo, agradeço a todos que compareceram, não só nesse vídeo, mas também nos outros, sempre estão comentando comigo, um feliz ano novo para vocês, pessoal, e eu aguardo vocês no ano que vem, beleza? Te aguardo até lá, Eu já estou esperando, hein? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho